Olá, foi inaugurada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Casa da Mulher Brasileira, uma iniciativa pioneira no Brasil que tem como objetivo dar segurança às vítimas de violência. A instituição contará com uma delegacia especializada 24 horas, juizado, defensoria, promotoria, equipes de atendimento psicossocial e de orientação para emprego e renda, além de brinquedoteca e área de convivência. Foram investidos 18 milhões de reais do governo federal. Veja como foi a inauguração que teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte. Quero dizer a todos os senhores e senhoras, a imprensa, a presidenta Dilma Rousseff, A sua presença nos enche de orgulho e satisfação por vermos uma obra de tamanha magnitude sendo inaugurada nesta manhã. Campo Grande só tem a agradecer a vossa excelência, não só por esta obra, mas também pelos recursos do PAC, que foram liberados e nós estamos executando diversas obras na nossa capital. Autoridades presentes, mulheres da nossa Campo Grande e do Brasil. Hoje, 3 de fevereiro de 2015, é uma data que ficará marcada no calendário dos direitos das mulheres, da nossa capital e da nossa querida nação brasileira. A inauguração da primeira Casa da Mulher Brasileira, sendo privilegiada a nossa cidade morena, simboliza o compromisso que todos nós, agentes públicos, temos com um combate sem trégua à violência contra a mulher. E mais do que isso, representa a responsabilidade em investir na harmonia e no fortalecimento das famílias, a célula maior que sustenta o tecido social e, por que não dizer, a própria civilização. A violência de gênero, infelizmente, ainda faz parte dos lares de milhares de brasileiras. A cada hora, toca 10 vezes o telefone 180 da central de atendimento à mulher, denunciando situações de violência e nós não podemos nos conformar com isso. Essa triste realidade não é só do Brasil, é um drama global. A Organização Mundial de Saúde informou que em 2013, mais de um terço das mulheres de todo o mundo são vítimas de violência física ou sexual. É uma situação que traumatiza a mulher e toda a família. A violência contra mulheres e meninas é uma grave violação dos direitos humanos. Seu impacto varia entre consequências físicas, sexuais e mentais, incluindo o risco de morte. Toda forma de violência afeta negativamente o bem-estar geral das mulheres e as impede de participar plenamente da sociedade. As consequências negativas vão além, alcançando as famílias, a comunidade e prejudicando o bom andamento do país em geral. Esse estigma tem ainda enormes custos, desde gastos com saúde, despesas legais e perdas de produtividade, impactando orçamentos nacionais e o desenvolvimento global. Muita coisa já foi feita, especialmente na nossa legislação, uma das mais aprimoradas do planeta. Mas a grande maioria das mulheres ainda não denuncia o agressor por entender que o poder público não tem condições de protegê-la. Isso aqui em Campo Grande acaba hoje com este marco da inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Obrigado, Presidenta. Vejo a Casa da Mulher Brasileira como uma resposta vigorosa à impunidade, que hoje ainda não reprime o agressor e serve para intimidar ainda mais as vítimas de denunciar maus tratos. Neste espaço estão reunidos todos os serviços especializados de apoio às mulheres, desde a delegacia até a brinquedoteca para as crianças. Este é um magnífico empreendimento com enorme alcance social, uma concepção diferenciada e que nos enche de orgulho. A Prefeitura de Campo Grande uniu-se ao governo federal na defesa das mulheres vítimas de violência, somando seus talentos e também os seus recursos para que essa primeira unidade seja também modelo e referência para as demais casas do país. Vale salientar que a Prefeitura será a gestora da Casa da Mulher Brasileira e está com várias secretarias aqui dentro da Casa da Mulher Brasileira. Em nossa capital, já destinamos, Presidenta, 5% das unidades dos programas habitacionais para atendimento prioritário às mulheres vítimas de violência. Hoje temos 10 famílias para abrigar nessas residências. Além de todo o apoio institucional da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, teremos quatro servidores da Fundação Social do Trabalho atuando para assegurar a autonomia econômica das mulheres. Ofereceremos capacitação profissional, encaminhamento para o mercado de trabalho e microcrédito para pequenos empreendimentos produtivos. A Prefeitura já disponibilizou esses recursos para as mulheres. Uma equipe de 30 servidores municipais, cedidos pela Prefeitura, psicólogos, assistentes sociais e professores, trabalharão na Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande. Outro grande avanço é a estruturação da Patrulha Maria da Penha. Uma unidade com 30 guardas municipais, com viaturas zero quilômetro, para operar em favor das nossas mulheres com medidas protetivas, já está pronta à disposição e já está em frente à Casa da Mulher Brasileira com algumas viaturas. Em breve será implantado o então Botão do Pânico, que chamaremos aqui de Botão da Vida, conectado à Patrulha Maria da Penha, assim como o programa de tornozeleiras eletrônicas para os agressores. É uma luta sem trégua e vamos sim vencer esta batalha. A Prefeitura de Campo Grande dá as mãos ao governo federal para juntos rompermos as barreiras que precisam cair para diminuir a desigualdade entre os gêneros e garantir mais direito, mais autonomia às brasileiras de todas as classes sociais. Senhora Presidenta, não poderia perder a oportunidade de mais uma vez agradecer a Vossa Excelência pelos recursos do PAC Mobilidade Urbana e o PAC Pavimentação, que estão começando a ser executados em nossa capital. São mais de 70 bairros que estão sendo asfaltados com este recurso, com drenagem e todo tipo de serviço. Estes investimentos irão transformar a fisionomia urbana da nossa cidade e nós queremos agradecer ao governo federal. Mas a nossa cidade tem crescido acima da média nacional. Precisamos continuar a ampliar essas parcerias, principalmente no segmento habitacional e de educação que garantem o corte da desigualdade pela raiz, dando às crianças de famílias de menor renda as mesmas oportunidades de crianças de classe média. Presidenta Dilma, sua administração tem a marca do social, tem a capacidade de chegar até as pessoas com políticas públicas, práticas, eficientes e libertadoras. Seu governo, isso é inegável, ampliou as oportunidades para as mulheres e para todos os brasileiros. com a inauguração da primeira casa da mulher brasileira, avançamos mais um grande passo para que um dia todas as mulheres da nossa terra possam viver livres de violência e realizar o seu pleno potencial como valorosas agentes de prosperidade econômica e social. Obrigado, Presidenta Dilma. Campo Grande agradece a poderosa semente plantada neste solo fértil. Aqui há de brotar um espírito de amor e de fraternidade, sem coloração partidária, mas no compromisso com as mulheres da nossa nação. Muito obrigado. Passamos agora a palavra à ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Hoje é um dia extremamente importante para as mulheres, Presidenta Dilma, para as mulheres brasileiras e, sobretudo, para as mulheres que vivem e sofrem a violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência. É um dia histórico para nós, porque estar aqui, senhora Presidenta, no lugar de titular da pasta que implementa essa política de enfrentamento à violência contra as mulheres é, para mim, não só uma honra de estar à frente dessa pasta no governo da primeira mulher presidenta reeleita no Brasil e colocar em prática os sonhos da minha vida. Sonhar é fundamental. transformar o sonho em realidade precisa de muita, mas muita, muita energia, muita garra e muita determinação. E aqui eu agradeço a toda a equipe da Secretaria de Política para as Mulheres, na pessoa da Aparecida Gonçalves, que é uma das mulheres que não falta um minuto nesse Brasil para implementar a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. O que significa essa casa? Essa casa não é meramente uma casa. Essa casa, além de ser a concretude de um sonho, ela é a política pública mais ousada e mais avançada de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu vou dizer quatro itens por que ela é mais ousada, mais avançada e mais determinada. Primeiro, que ela acaba com a via cruzes da mulher no acesso, em busca dos serviços. Ela vai, ela encontrará num mesmo espaço físico todos os serviços necessários para que ela rompa o ciclo da violência. Para que ela rompa a perversidade desse ciclo da violência. Se ela entra pela porta da frente, no acolhimento, ela sai pelo setor de autonomia econômica com orientação para emprego e renda para que ela rompa esse ciclo. Então, a universalização do acesso ele é fundamental para que os serviços não percam as mulheres. Veja bem, não é a mulher que perde o serviço, os serviços não percam as mulheres. Esta universalização do acesso incorpora a federação, a união, o Estado e o município, incorpora o Sistema Nacional de Justiça, incorpora o Sistema Nacional de Segurança Pública, incorpora os Ministérios Públicos, incorpora o Sistema Nacional de Defensoria Pública, incorpora o atendimento psicossocial. E, além disso, nós distribuímos 54 ônibus, dois para cada Estado, para levar esse serviço, esse atendimento, esse acolhimento para as mulheres do campo e da floresta. E também temos uma parceria com a Caixa Econômica, com os barcos que navegam nos rios para chegar até as mulheres das populações ribeirinhas. Então, é isso que eu chamo de universalização do acesso. Temos muito o que fazer? Temos, mas não temos medo de arregaçar a manga e continuar avançando dia a dia. Vou dizer rapidamente, o governo federal no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff investiu 360 milhões no programa Mulher Viver Sem Violência, que são seis ações. Desses, 18 milhões 192 mil 938,99 centavos para a construção e manutenção das casas da mulher brasileira. Deste valor que não é pouco, 7 mil 837, 365 mil para a construção desta casa e 10 mil 355,573 para o aparelhamento e a manutenção do serviço. Ainda, incluso nisso, o custeio por dois anos e os entes federais, federativos, Estado e União colaboraram efetivamente com todos os equipamentos que lhes são atribuídos para cada Estado e município. e eu quero aqui de público agradecer ao prefeito de Campo Grande, ao governador e a todas as secretárias de mulheres com as quais eu convivi quase um ano aqui, a TAI está aqui que não é mais, que não faltaram esforços nem do Tribunal da Justiça, nem do Ministério Público, nem da Defensoria e nem das delegacias. eu quero para não ocupar mais tempo de vocês dizer a presidenta tem um tema tolerância zero contra as mulheres e essa tolerância zero tolerância zero contra a violência à mulher faz parte da emoção e da voz. agora nós temos alguns desafios como eu disse acabar definitivamente com a via cruzes da mulher das mulheres em busca dos serviços universalizando cada vez mais o acesso qualificando-os e humanizando-os uma celeridade na expedição das medidas protetivas celeridade nos processos de julgamento dos agressores acolher com respeito e dignidade todas as mulheres que procurarem essa casa sem julgamento a humanização do atendimento trabalhar cada vez mais integrado com os entes federativos sistema judiciário ministério público segurança pública defensoria psicologia emprego e renda para que nós possamos retirar desta casa as mulheres com segurança e incluí-las nos diferentes mundos do trabalho que demonstrando que elas romperam o medo e o ciclo da violência então para terminar eu não vou dizer dos números da violência porque eles são alarmantes e é por isso que nós estamos aqui e nós precisamos diminuir estes números e é só um trabalho interministerial um trabalho interfederativo um trabalho articulado com o movimento social de mulheres e aqui eu cumprimento as conselheiras do conselho nacional de mulheres que estão aqui representando e para dizer para vocês o que todas nós sabemos uma sociedade só é só se transforma em radicalmente democrática se ela não conviver pacificamente com a violência contra as mulheres e é isto que mostra que o nosso governo tem como premissa este ano são 12 casas que nós inauguraremos as próximas são em Brasília e em Curitiba e eu quero aqui terminar minha fala agradecendo a parceria com o Banco do Brasil porque eles foram contratados por nós para fazerem o processo de construção das obras desde as licitações agradecer o Erso não sei se ele está aí o representante da empresa que construiu esta casa e a todas e todos os funcionários que já estão trabalhando dentro dessa casa porque uma determinação da presidenta Dilma Rousseff não quero inaugurar sem ela funcionar eu quero inaugurar com ela funcionando então hoje logo após esse ato a casa da mulher brasileira de Campo Grande Mato Grosso do Sul será aberta para atendimento a todas as mulheres que precisarem então aceitem homens e mulheres jovens e crianças idosas e idosos esta política pública que nós estamos entregando para a sociedade de Campo Grande muito obrigada governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja a fazer uso da palavra dizer presidenta Dilma que é um orgulho recebê-la aqui no seu segundo mandato em Campo Grande Mato Grosso do Sul que é um estado maravilhoso de oportunidades que tem crescido bastante ajudado o nosso país no desenvolvimento que tem números extremamente positivos da sua economia do seu desenvolvimento do trabalho que é realizado conjuntamente mas a senhora vem aqui hoje para nos ajudar realmente a tirar o número que nos entristece porque Mato Grosso do Sul é um dos estados que tem o maior índice de violência contra as mulheres e tem o segundo maior número de estupros também contra as mulheres do Brasil e eu tenho certeza que essa casa da mulher brasileira que é um esforço do governo federal e em parceria com o município e com o estado nós vamos poder com certeza prestar um melhor atendimento às mulheres vítimas de violência de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul isso é um espaço para ser usado e aproveitado pelas mulheres um espaço que deve ser compreendido realmente para nós resgatarmos e virarmos esses índices realmente que nos entristece no ranking nacional de sermos ainda um estado com muita violência contra as mulheres e esse esforço conjunto aqui dos poderes mostra que quando se junta o esforço do governo federal o esforço dos governos estaduais o esforço das prefeituras nós podemos sim fazer muito mais em resgate de políticas sociais de inclusão e de atendimento principalmente a vocês mulheres vítimas de violência ter a oportunidade do trabalho da empresa amiga da mulher do aluguel social propondo parcerias porque cabe a nós que somos eleitos detentores de mandato governar para as pessoas muitas pessoas não entendem muitas vezes o cenário político e as disputas eleitorais existe e deve sempre existir porque realmente isso é um oxigênio para a democracia do nosso país mas nós sabemos que para resolver grande parte dos problemas que as populações e as pessoas enfrentam nós precisamos sim construir as parcerias eu tenho certeza que a presidenta Dilma nunca vai deixar de ser do partido dos trabalhadores assim como o governador Reinaldo Zambuja não vai deixar de ser do PSDB mas juntos o governo federal e o governo do estado podem e devem sim construir as parcerias para melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir as desigualdades esse é esse é o objetivo das pessoas que trabalham em prol de uma sociedade melhor mais justa mais humana de inclusão e esse é o grande desafio nosso problemas os entes federados enfrentam o presidente Dilma enfrenta os problemas a nível federal os prefeitos nos seus municípios e o governador do estado para governar o estado mas eu não tenho dúvida presidenta que com a nossa união com o nosso esforço coletivo muitos desses problemas nós vamos resolver coletivamente com a nossa união e com o nosso trabalho e com a nossa parceria espero da senhora do seu governo uma parceria com o Mato Grosso do Sul com a nossa população sei que nós temos muitos desafios pelos próximos quatro anos e que serão com certeza atacados conjuntamente numa parceria para que a gente resolva muitos dos problemas que são enfrentados pelas populações dos nossos estados dos nossos municípios e do nosso país quero dizer que eu fico contente em receber talvez uma das primeiras visitas que a senhora faz aos estados vir a Mato Grosso do Sul na inauguração dessa bela obra uma obra bonita de um espaço físico confortável de um ambiente realmente muito importante mas acima da obra acho que o que mais importa é o que ela significa nesse esforço conjunto Eleonora que nós poderemos resolver muito para diminuir esse ranking que entristece Mato Grosso do Sul que é a violência contra as mulheres o trabalho coletivo aqui dentro da nossa polícia que vai funcionar a delegacia 24 horas da agilidade da agilidade do poder judiciário que a ministra Carmen Lúcia nos cobrou tanto aqui junto ao nosso presidente do tribunal do ministério público da defensoria do atendimento das psicólogas das nossas assistentes sociais isso é um esforço conjunto para resgatar realmente esse atendimento e eu tenho certeza Maria da Penha do seu orgulho de ver essa casa hoje edificada equipada preparada com servidores para atender e atacar isso que entristece a todos nós que aumenta cada dia infelizmente que é a violência contra as mulheres do nosso estado e do nosso país presidenta contem sempre com nossa parceria e com nosso apoio teremos muitas demandas e reivindicações que a senhora sabe e tenho certeza nós vamos construir juntos um ambiente propício para resolver muitos desses problemas existentes numa parceria do seu governo com o nosso governo a favor da população querida do Mato Grosso do Sul que Deus abençoe e um abraço a todos vocês que Deus abençoe e um abraço Neste momento, convidamos a presidenta Dilma Rousseff, o governador Reinaldo Azambuja, a ministra Eleonora Menicucci e o prefeito Gilmar Olarte a descerrar a placa alusiva à inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Convidamos também o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral de Justiça e o defensor público-geral do Estado de Mato Grosso do Sul e a senhora Maria da Penha para acompanhar o ato de descerramento da placa de inauguração. Ministra Carmen Lúcia, também participando deste ato de descerramento da placa. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu tive um dia muito importante hoje com a inauguração desta primeira Casa da Mulher Brasileira. Fico muito feliz de estarmos aqui. E sei que os índices de violência em Mato Grosso do Sul são muito fortes. Sei que os índices de violência e também o índice de estupro é muito expressivo aqui em Mato Grosso do Sul. Agora eu considero que tem uma grande vantagem nessa inauguração. É que eu tenho certeza que aqui nós vamos ter a possibilidade de demonstrar para o resto do Brasil que essa Casa da Mulher Brasileira de Mato Grosso do Sul vai ser um exemplo de funcionamento, um exemplo de acolhimento, um exemplo de apoio, um exemplo pelo qual Mato Grosso do Sul não será mais reconhecido como um lugar de violência e de campeão das piores práticas contra a mulher, que é o estupro e também dos homicídios. Mas, ainda, eu tenho certeza que nós aqui vamos pegar o touro à unha, nós todas e todos os nossos companheiros parceiros também. E aqui nós vamos construir esse espaço que hoje se abre a toda a população desse Estado do Mato Grosso do Sul. um espaço de abrigo, um espaço de apoio à mulher, um espaço onde as mulheres vítimas da violência vão ter um atendimento que é aquele que elas precisam, o atendimento humano que interessa a cada pessoa numa situação de fragilidade como se encontra uma pessoa vítima de violência. Qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher vítima de violência fica fragilizado, a mulher ainda mais, a mulher ainda mais porque a violência, na proporção que ocorre com a mulher, se deve apenas ao fato dela ser mulher. E isto é algo que nós aqui, nessa Casa da Mulher Brasileira, que é um passo na aplicação da Lei Maria da Penha, por isso a importância da luta da Maria da Penha. Aqui, hoje, nós concretizamos um dos principais instrumentos que vão estar em cada Estado. Esse instrumento vai estar em cada Estado. Serão 27 Casas da Mulher Brasileira. E nessas Casas, o que nós queremos é viabilizar o ataque conjunto de todos os órgãos do Estado brasileiro, de todos os órgãos da Federação, das Polícias, da Defensoria Pública, do Ministério Público, de todos os órgãos responsáveis, juntos atuando de forma unificada para garantir que, de fato, o Estado brasileiro, não importa que governo, tenha tolerância zero em relação à violência que se abate sobre a mulher. Nós vamos oferecer nessas Casas também orientação para emprego, garantia de oportunidades, garantia de que a mulher tenha reforço na sua autonomia, aumento das suas oportunidades, garantia de acesso a emprego e a melhor renda. Nós vamos garantir, e é uma questão que eu achei fundamental, em todas as áreas, na Procuradoria, nas Polícias, em todas as áreas atuando conjuntamente aqui na Defensoria, nós temos assistentes sociais e psicólogas. Por quê? Porque é o reforço também da autoestima para que a mulher escolha um novo caminho. Ela vai escolher um novo caminho. Mas ela vai escolher um novo caminho, que é o caminho de rejeitar a violência que se abate sobre si mesma, se ela tiver apoio também dos órgãos públicos, dos poderes e da sociedade. Daí a importância também de agilizar o processo de denúncia, o processo de acolhimento, para evitar sofrimento e para evitar uma das piores consequências da violência. Porque os dados, infelizmente, demonstram que a maior parte da violência que se abate contra a mulher decorre de ações de pessoas próximas a ela, parentes ou ex-maridos, ex-namorados, ex-noivos, ou namorados, maridos e noivos. E por isso, é muito importante a gente perceber que a violência se dá dentro de um espaço que não pode ser um espaço de violência, porque atinge crianças e adolescentes. E aí nós sabemos a força do exemplo. Nós sabemos não só o nível de mágoa, o nível de ofensa, o nível de atingimento que certas atitudes têm sobre a criança e o adolescente. Nós queremos uma sociedade que seja uma sociedade democrática, uma sociedade que preze valores humanos. Daí porque nós temos de assegurar que haja um exemplo adequado dentro dos lares. O combate à violência contra a mulher também significa reconhecer o papel da mulher dentro de qualquer unidade familiar, a importância da mulher como fator de construção de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade mais igual, de uma sociedade que não discrimine quem quer que seja. Faz parte integrante dessa formação ter esse tratamento em relação à mulher, dado a sua importância na nossa sociedade e principalmente considerando que é dever nosso, dever de todos nós assegurar que a mulher viva sem medo, que a mulher tenha direito de construir a sua vida sem medo e sem ofensa. Queria dizer também que nós temos atuado de forma muito efetiva nessa questão contra a violência. Uma, e eu acredito que a principal delas, pelo efeito que ela trará, é essa Casa da Mulher Brasileira. Acredito também que o Disque 180 foi também um instrumento importante, porque o Disque 180 aproximou a mulher da denúncia. E o que nós queremos garantir é a proteção da mulher até para denunciar. Nós queremos garantir que ela não tenha, não tenha nenhuma ameaça a se denunciar. E também, além dos 180, eu quero chamar a atenção para o fortalecimento do atendimento às mulheres nas fronteiras secas do nosso país. Nós hoje temos três centros funcionando, em Foz, no Paraná, em Pacaraima, em Rondônia e no Oiapoque, no Amapá. Outros sete vão ser construídos neste ano para intensificar o combate ao tráfico e à exploração sexual. Quero falar também em todos os ônibus, que são uma espécie de atendimento ambulante à mulher e de combate à violência. Mas, além disso, nós temos ações que visam reforçar a autonomia da mulher. Eu quero destacar a primeira ação, o Bolsa Família. No Bolsa Família, hoje, 93% das pessoas que recebem o Bolsa Família são mulheres, o que reforça a autonomia das mulheres e que foi muito importante para empoderar as mulheres mais pobres do nosso país. O Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, nós já fizemos no Minha Casa Minha Vida, em torno, nós já entregamos em torno de quase 2 milhões de moradias, tem 1 milhão 750 mil sendo construídas e nós vamos contratar mais 3 milhões de moradias até o final de 2018. 2018. Pois bem, é algo importantíssimo, a casa, porque a casa é onde você estrutura a família, você cria seus laços afetivos, protege as crianças, recebe os amigos, enfim, muitos namoram, casam, noivam, todas aquelas atividades da vida privada que são essenciais para a gente viver. Pois nós, no caso das famílias de mais baixa renda, que a maioria das famílias do Minha Casa Minha Vida, nós temos até agora 89% das moradias tendo as mulheres como proprietárias, porque nós damos prioridade à titularidade à mulher, principalmente porque o Minha Casa Minha Vida tem esse objetivo de reforçar a estrutura familiar. no meu primeiro mandato nós contratamos a construção de 6 mil creches em parceria com os municípios, com os municípios do país e 2 mil creches já foram prontas e estão entregues. as restantes, as restantes estão em processo de construção. E, ao mesmo tempo, nós, para as crianças, e isso é fundamental porque, de fato, as creches e a educação infantil, ela tem por objetivo atacar a raiz da desigualdade, garantir que todos os brasileirinhos e todas as brasileirinhas tenham acesso a uma educação de qualidade. Não importa que sejam filhos de quem sejam, o que importa é que o padrão de qualidade da educação tem de ser o mesmo, para que a Mariazinha ou Joãozinho, de qualquer classe social do nosso país, tenha as mesmas oportunidades de se desenvolver. Daí a importância da creche. É para a criança, da pré-escola, é para a criança. Mas é também para a mulher, porque a mulher precisa de trabalhar e ter onde? Um local correto, um local em que ela se sinta satisfeita e segura de deixar seus filhos, é um incentivo à possibilidade de trabalho. Daí porque eu considero a creche e a escola infantil algo muito importante para as mulheres. Queria falar, já que eu falei em trabalhar, eu quero destacar uma coisa. 47% das mulheres hoje chefiam os pequenos negócios desse país. 47% das mulheres, o que é um número muito importante, porque mostra a decisão da mulher de correr atrás da sua oportunidade, do seu negócio de virar empresária. E é interessante que 62% de todos aqueles que acessaram o Crescer, que é um crédito só para pequeno negócio, são mulheres. E que também nesta faixa tem os menores níveis de inadimplência. O que mostra uma coisa que também nós sabemos, mulher é muito responsável. Muito responsável. Nesse quadro de violência, está ali a mulher brigando pelo seu espaço. Está ali a mulher não se conformando com a violência. Daí porque é importante que o Estado, os poderes da República, o Executivo, o Supremo, e os governos da União dos Estados e Municípios trabalhem juntos. Por quê? Porque tem dados também que mostram que a mulher não se conformou, não. Por exemplo, as brasileiras, elas estão estudando mais e se preparando melhor para o mercado de trabalho. Por exemplo, no Pronatec, que é aquele programa que nós temos de formação técnica, no Pronatec é importante dizer que 53% e, aliás, desculpa, no Pronatec é mais, é 58% são mulheres. São mulheres que fazem um curso de especialização no Senai, no Senac, no Senac, no Senat ou nos Institutos Federais de Educação Tecnológica. São mulheres, quase 60%. Além disso, 53 bolsas do ProUni são ocupadas por mulheres. 59% dos contratos do FIES, que é o financiamento à educação superior. E isso mostra o seguinte, que as mulheres estão fazendo por si. Elas não se conformam em ser vítimas da violência. Nós não estamos falando aqui de mulheres passivas, de mulheres que se conformam com uma situação. Nós estamos falando de mulheres que lutam. E se elas lutam, é dever do Estado garantir proteção a elas. de mulheres. Eu queria dizer para vocês que nós também temos de avançar cada vez mais. A ministra Carmen Lúcia tem sugestões a respeito em leis que criminalizem a violência contra a mulher. E esse é um instrumento essencial. A lei Maria da Penha e a Maria da Penha são pioneiras nessa questão do combate. Agora, como tudo na vida, a nossa homenagem à Maria da Penha é aprofundar essa legislação, é levá-la além. E aí a gente conta com a contribuição das deputadas federais, as senadoras. E contamos também, aliás, as senadoras não estão aqui porque está sendo votada, está sendo formada a mesa do Senado. E a gente conta também com todo o apoio aqui da nossa ministra Carmen Lúcia. O poeta Manuel de Barros, sul-matu-grossense, sul-matu-grossense de residência. Mas vocês sabem que ele se dizia pantaneiro do coração e de corpo e alma. Ele disse num dos seus belos poemas, e aqui eu estou acabando a minha fala, que a palavra parede não seja símbolo de obstáculos da liberdade. Hoje, nós estamos vendo essas paredes. Eu tenho certeza que um poeta, ele tem a capacidade de revelar de uma forma emocional, uma forma que todos nós entendemos. Ele tem essa capacidade. E ele, o Manuel de Barros, ele fez isso com muita argúcia. A parede pode ser um local de superação, um local de abertura para a liberdade. Que essa casa da mulher, que essa casa da mulher, Mato Grossense do Sul, seja uma casa onde nós vamos ter, aqui, um dos instrumentos maiores de liberdade. Tolerância zero contra o agressor. Tolerância zero contra a violência. Obrigada. Obrigada.